Cristiano Ronaldo poderá ter pedido a namorada, Georgina Rodrigues, em casamento. A suspeita foi lançada pela mãe de Elana Martina no Instagram, onde publicou uma fotografia ao lado de CR7, com a legenda, Yes, Si em português. Na imagem, não são visíveis as mãos da espanhola, não sendo, por isso, possível confirmar a presença de um eventual anel de noivado. Nos comentários da rede social de Gio, há vários fãs a questionar se a jovem foi pedida em casamento. Certo é que Cristiano e Georgina estão cada vez mais apaixonados. O futebolista da Juventus também fez questão de gritar o quanto está feliz ao lado da mãe de Elana Martina. No amor, legenda, a ocasião parece ter sido especial, dado que Gio está a usar um vestido Dolce & Gabbana que custa mais de 1.200 euros. Já Ronaldo escolheu uma camisa Louis Vuitton, também de pouco mais de 1.200 euros. Depois de umas férias de luxo em alto mar, Cristiano Ronaldo vive dias de descanso em Portugal. O futebolista chegou na quarta-feira à noite a Lisboa. Com o fim do campeonato italiano, em que se sagrou campeão pela Juventus, Cristiano Ronaldo pode, finalmente, descansar. Foi no Mediterrâneo, a bordo do yacht Seguemar, que CR7 começou por relaxar e viver dias de muito amor. Tal como a VIP noticiou, CR7 desembolsou 5 milhões pelo yacht do luxo que lhe permite ter privacidade durante as férias. A sua nova casa flutuante mede 27 metros de comprimento e tem 3 andares. Cristiano batizou o seu novo brinquedo de Seguemar, uma combinação da sua inicial com a de Georgina.